Distribuição Play Art Distribuição Play Art E aí Ah, que ótimo. Eu vou tomar um banho. Tchau, tchau. 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 Você é o próximo. Tchau. 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 Deixe que eu fecho. Está bem. Estranho. O que foi? Está aberto. Parece que não entrou ninguém. Não, os operários devem ter deixado a porta aberta da última vez que estiveram aqui. Vou tirar as compras do carro e checar a calefação. Então, seus pais estão muito ocupados? Estão, eu acho. Meu pai se aposentou da KGB ano passado com um ótimo programa de demissão. Da KGB? Como um fornecedor militar? É... Mas ele era do marketing. Por quê? Você se incomoda com isso? Jantar com os fascistas? Não. Não. Eu quero conhecer sua família. Espero que isso seja um sinal de boa bebida na sua casa. Eu acho que não. Minha mãe está em tratamento. Vamos parar para tomar alguma coisa? Com certeza. Boa ideia. Boa ideia. Jardim a qualificação. Desculpe-me. Você está bem? Você estava lá em cima? Não. Eu estava no porão. Você ouviu isso agora? Ouviu o quê? Eu ouvi... passos. Eu acho que tem alguém na casa. Tenho certeza. Paul, vamos sair daqui. Alvarez. Depressa. Não, vai você. Eu vou olhar lá em cima. Você vai sair comigo? É só uma casa velha com o Rogério. Não, Paul. Tem alguém lá em cima. Eu vou levar. Vou levar isso comigo, tá bom? Tá bom assim? Não. Tudo bem. Espere lá fora. Eu saio em um minuto. Tenha cuidado. Pode deixar. Eu vou levar. Olá? Eu vou levar. Eu vou levar. Vou levar, vai. Eu preciso levar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou levar. Tudo bem? Vamos lá. Crippian, pai, você me assustou, meu filho. É. Meu Deus. Não vamos começar mal a nossa visita, mas porque a mamãe está na entrada, chorando. Meu Deus, venha comigo. Você está bem? Crippian e eu olhamos todos os quartos lá em cima. Não tem ninguém lá. Meu Deus. Eu sou uma boba. Querido, me desculpe. Mãe. Está constrangido. Não, não estou. Oi, você deve ser a ela. É isso. Prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Que bom que você veio. Obrigada por me convidarem. E você vem cá. Está tudo bem. Trouxemos um uísque. Bom, vamos entrar. Tá bom. Já vamos entrar. O que foi? Ah... Não, não. Pergunte. Eu não sei. Então seu pai comprou essa casa para reformar? Deve ser um projeto de aposentadoria. Mas eu tenho certeza que ele pagou um pessoal para fazer o trabalho que ele iria fazer. Ah! Vai quebrar a cama. Ela deve ter uns cem anos. Desculpe. Seus pais parecem ser legais. Pra gente rica, até que você tem sorte. Até parece. Ah, tem sim. Você não imagina o que as pessoas dariam pra ter pais assim? Você acha isso? Vem cá. Seus irmãos vão chegar amanhã? Sim. Amanhã é o aniversário do casamento dos meus pais. 35 anos. Você imagina isso? Não. Eu não imagino. Eu vou adorar conhecer o resto da sua família amanhã. É. São especiais. Faz muito tempo que não nos reunimos assim, então... Eu acho que vai ser interessante. Como assim? Você... Vai ver. É. 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 Não pessoalmente. Não pessoalmente? Vídeos antigos. Preto e branco. Ah, você viu em vídeos. É, eu vi pessoalmente. Quando eles ficam de pé, ficam mais altos do que vocês. Eu me sinto como os caras que lutam com o kangurus. É. 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 Oi, cara. Oi, bom dia. E aí? Já viu a luta de kangurus? Já viu? Para, Kelly. Fracote. Para com isso. Para. Ai, que saco. Coleca. Vai. Reage. Quase acertou meu rosto. Ei, não vai beijar minha mulher, não. Seu grosso. Obrigado. Eu não gostei, viu? Venha aqui. Ah, eu sinto muito. Ele é seu irmão. Eu não tenho permissão para beijar seu irmão. Eu lembrei de quando você era criança. Você tinha que ter visto. Não, não tinha, não. É. Ele era pequeno. Parecia um anjinho bochechudo dormindo. Sério? Que gracinha. Eu sempre fui bochechudo. Ele sempre diz bochechudo. Eu tenho um rosto redondo. Não quer dizer que eu sou gordo. É isso aí. Não quer dizer que ele é gordo. Não, quer dizer que ele é lindo. A gordura dele quer dizer que ele é gordo. Tá bom. Não vai pela cara dele. Eu não sou gordo. Oi. Oi. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você? Já está tudo arrumado. Tá legal. Na verdade, Erin... Oi. Estamos sem leite. Ah, tá legal. Você poderia ir até o vizinho e ver se ele tem para nos dar. O nome dele é Eric. Tudo bem. É... Bom, eu... Eu volto logo. O que você acha, Drake? Bonito. Belas cores. Essa textura ficou boa, não ficou? Eu não entendo. O que está acontecendo aqui? Trabalho. Oi, meu amor. Oi. Gente, olhe para cá. Vocês estão ótimos. Pronto? Ficou ótimo. Fique aqui com a gente, Erin. Na verdade, sua mãe me pediu para ir até o vizinho e pedir um pouco de leite. Sério? É, pois é. Tá legal. Eu volto já já. Parece sua mãe falando. É verdade. Não começa. Não começa, tá? Olha, eu vou procurar a Kelly. Está muito bom, viu, pai? Obrigado, Drake. No que deu aquela bolsa de estudos? Não deu em nada. Não? Não. Eu... Acho que havia muitos candidatos este ano e... já faz algum tempo que eu não sou publicado, então... tem gente que não é publicada e consegue a bolsa. Você sabe, não é? Feche a porta. Onde foi que seu irmão encontrou aquela garota? Eu não sei. Uma aluna? Ex-aluna? Aluna atual? Aposto que ela é chata. Ela tem uma voz irritante para mim. Querido, não. Olha aqui, eu não estou com vontade agora, tá legal? Não me olhe assim. Você tem um calmante? Tenho, está na minha bolsa. Quem quer dizer? Quem quer dizer? O que é isso? O que é isso? Oi, mãe. Oi, querida. Olha só como você está linda. Obrigada. Eu emagreci um pouco. Você está ótima. Você deve ser o técnico. Prazer em conhecer. O prazer é meu. Meu pequeno Félix. Oi, mãe. Então, quero te apresentar a Zee, minha namorada. Zee? Com dois Es. Zee. Uau! Que nome diferente. Prazer em te conhecer. Zee. Vamos entrando. Vem. Onde está o Crispian? Ele trouxe a nova namorada? Esse é meu namorado. Crispian, tudo bem? Você deve ser a Erin. Nossa, como você é linda. Obrigada. Oi. Vamos te ver. Você é a Erin? Eu sou um prazer. Ouvi falar muito de você, hein? E você é a Zee? Erin. Já sei. Ei, cadê minha princesa? Ai, meu pai! Tudo bem? Esse é meu namorado, Terrick. Oi, como vai? Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado. Quem gostaria de uma taça de vinho? Eu quero um pouco de vinho. Tudo bem, então vamos providenciar. Oi, pai. Eu quero que todos saibam o quanto significa para nós ter vocês todos aqui. Obrigada por terem vindo. Sua mãe é tão fofa. É sério. Vamos agradecer. Amado Pai Celestial, nós agradecemos por esta comida sagrada. Alimente nossas almas com o pão da vida e nos ajude a fazer nossa parte com palavras doces e atos amorosos. Amém. Amém, amém. E obrigado aos nossos pais por nos reunir todos juntos aqui. Estou feliz por ter todos vocês aqui. Obrigada. Terry, em que você trabalha? Não. Eu faço filmes. Isso é sério? Uau! Ele é muito bom nisso. Eu acho que não conheço ninguém que faça filmes. Isso é muito interessante. Não tem muitos de nós no mercado. Já apareceu na TV? Estive não na TV. Eu fiz um documentário. Fiz parte do Festival de Filmes Underground de Cleveland, em 2008. O que é um Festival de Filmes Underground? É uma mostra de filmes no subsolo? Não, não. Não é no subsolo. É intelectual. É uma mostra de filmes intelectuais. Ah, então é um festival de filmes intelectuais. E você também faz comerciais? São os meus favoritos. Não, ele não faz comerciais. Sério? Eu acho que são o melhor da arte hoje em dia. Eles são curtos, são fortes. E eles passam rápido a ideia que querem passar. É por isso que eu assisto televisão. É bem melhor do que os programas de hoje em dia na televisão. Bom, ele faz documentários. É diferente. Pode ser, mas eu já vi inúmeros documentários comerciais na minha vida. Eu acho que eles não deveriam se limitar a um assunto particular. O que eu quero dizer é que aquele artista que passa fome nunca fez sentido para mim, entende? Ele não faz comerciais. Eu acho que você deveria pensar um pouco nisso, Thierry. Isso não é justo. Não. Esse era meu. Seu ladrão. Então, Erin, ainda está estudando? Sim, estou. No meu último ano, estou terminando o mestrado. Que legal. Meus parabéns. Literatura. Então, você era aluna do Crispian? Eu era. Mas eu não sou mais. Não é mais. Ela era minha assistente, mas... nos separamos porque achamos inapropriado. Tudo bem profissional. O quê? O que foi? O que foi que você disse? Pode repetir? Sobre o quê? Você disse que eu não era profissional. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Estava concordando com você. Não, não. Você não estava, não. Eu estava concordando. Ele não falou que não era profissional. Não, olhe para ela. Olhe para mim. Crispian. O quê? Estamos no meio de um jantar. Eu só estou conversando com meu irmão. Quer dizer mais alguma coisa? Porque eu estou achando que você quer. O que você está querendo dizer? Eu acho que você não tem posição nenhuma para julgar as minhas decisões. Quem disse que estou te julgando? Você está com seus olhos. Ele disse que estou julgando ele. Eu estou cansado disso. Você ouviu eu falar isso alguma vez? O tempo todo está me provocando. Para com isso, cara. Eu não aguento mais isso, não. Você está falando besteira. Eu estou cansado disso. Você tem ciúme de mim. Eu com ciúme de você. Meninos, isso tem que acontecer agora, na hora do chegar. Por favor, eu gostaria muito que vocês parassem com essa discussão. Todo mundo sente. Não é justo vocês fazerem isso. O que eu fiz para você? Por que você assustou? Não quis essa decisão para acontecer isso. Você sempre sentiu ciúme de mim? Por favor. É mais bonito assumir. Por favor. O que pode ter de tão interessante para sair da sua busca? É impressionante ficar anos sem viver e é sempre a mesma coisa. Por favor. A mesma palhaçada. Não é hora de dizer isso. Ele fica assim. É um cara que não dá para conversar. É como se eu sempre estivesse errado. Não dá para conversar. Não dá para conversar. Eu estou sempre errado nessa casa. E ninguém me defende. Vou dar um rolê que eu ganho mais. Ninguém me defende aqui. Nunca. Eu não estou a fim de ouvir besteira, tá legal? Eu quero ver o dia em que alguém estiver aqui nessa casa. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Vai ser que eu tenho razão. Eu tenho razão em alguma coisa. Eu nunca tenho razão. Só ele. Só ele que está certo em tudo. É. Já faz! Estou bem. Estou bem. Ah, não! Estou bem-enearo. Não! Não! Meu Deus! Não! Não! Calma, gente! Mãe, abaixa! Sai da janela! Não! Minhas costas! Minha ajuda! 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 Vamos ligar para a emergência! Vamos! Estou sem sinal! Alguém sem sinal? Meu medo, eu estava com sinal. Hoje mesmo eu usei o celular! Vai! Alguém está usando um bloqueador! O quê? Bloqueador de celular! São ilegais, mas podemos comprar na internet por 30 dólares! Félix, não seja tão vulgar! Por que está me chamando de vulgar, cara? Só estou tentando ajudar! Não vai ser surpresa nenhuma se você estiver metido nisso! Mas não vai ser realmente um problema! Ai, ai, ai! Não vai ser! Ah! Crispian, pega o seu mão e vai logo pra outra sala! Vai! Vai, 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 vai! Gente, não vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Quem você pega essa cadeira, cobre o rosto e sai daqui, vai! Fique abaixada! Vai, vai abaixada! Vai, vai! Vai logo! Amy! Amy, agora você vai! Anda! Vai, Amy! Vai logo! Vai! Passa logo pra lá, vai! Vem, Albrecht, eu estou aqui com você. Vai ficar tudo bem. Isso, Albrecht, vai pra lá. A gente tem que puxar isso, né? Isso. Alguém puxa essa coisa de mim. Não, 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 não força, não puxa. Coloca suas mãos aqui e pressiona. Desliga-se. Não, não faça isso. Isso. Para! Respira, respira. Não faça isso. Eu preciso de um remédio. Eu preciso de um remédio. Para de se mexer. A minha bolsa. Alguém pegue a minha bolsa. Não, por favor. Fique com as mãos aqui, por favor. Não, por favor. Para! Meu Deus, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo? Não faço ideia. Pai, está vendo alguém? Não estou vendo nada. Você está? Não. Temos que fazer alguma coisa. Alguém tem que tentar ir até os carros. Não, não. Não podemos sair daqui. Mãe, é o único jeito de sair daqui. Temos que fazer alguma coisa. Quem corre bem aí? Quem? Eu consigo. Eu consigo. Eu sou o mais rápido, mas eu estou com essa droga enfiando nas costas. Eu vi seu ombro e arrego suas pernas. Eu sou o mais rápido. Ele tem uma droga de flecha nas costas. Não grita comigo, Kelly. Como você sabe que é o mais rápido? Você nunca corria seu gordo de merda. Eu não sou mais gordo. Eu não quero que ninguém fale assim comigo. Eu não quero. Cala a boca. Para de falar assim comigo. Eu não quero. Cala a boca, por favor. Eu sou mais rápida. Mas eu nunca valorizo o que eu faço. Escuta, gente. Não se trata disso. Ninguém precisa correr. Vamos ficar todos aqui dentro. Nós sabemos quando a gente vai lá fora. Nós acreditamos em você. Valorizamos você. Eu posso correr cinco quilômetros em vinte minutos? Amy, não. Eu não sou louca! Amy, você consegue, tá bom? Eu acredito em você. É só ir correndo, encontrar o telefone e pedir ajuda. Zee, me ajuda a tirar isso daqui. Tirar isso daqui do caminho, vem. Félix! Eu consigo, pai. Abra a porta no último segundo. Eles não vão esperar que ela saia correndo com tudo. Eu vou parar, assim, vamos lá, então vou lá. Estou aqui. Me Vicente. Meio. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O meu Deus! Oh, meu Deus, meu Deus, minha filha, oh, não, 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 minha filha, oh, não, meu Deus, oh, não. Oh, meu filho. Barry. Está fazendo o que? Quero ter certeza que as portas e janelas estão trancadas. O que? Amor, espera aí. Vai fazer o que? Tem lugar que se você escreve 911, eles recebem como mensagem de voz, mesmo com uma barra de sinal. Isso é inútil. Eu tenho que tentar. O segundo andar está livre, é mais seguro do que aqui. Pobrinha, querida, venha. Venha, vamos, vamos. Força, força. Venha, vamos, vamos. Meu Deus. Eu vou te levar à casa. Não, não. Drake, temos que cuidar desse ombro. Tá, eu já nem estou mais sentindo o meu ombro. Tenho certeza. Não toca aí, não toca aí. Calma, a gente vai sair dessa. Temos que trancar as janelas, rápido. Nunca te vi agindo desse jeito. É uma situação excepcional. A gente precisa de alguém para sair e pedir socorro. Não, temos que ficar aqui dentro, trancar tudo e esperar a polícia chegar. Aliás, devemos colocar um cartaz na janela lá em cima, escrito S.O.S. Coisa aí, eu vou pegar um lençol lá em cima. Estamos quase chegando. Estamos quase lá. Vem, vem. Pronto. Isso. Fica comigo. Eu tenho que ajudar as crianças. Tá. Fica. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo com a gente. Por que alguém faria isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Socorro! 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 Me arranja um pano. Tá bom. Acho que a gente devia correr também. Aquele conseguiu. Pelo menos tentar pegar um carro, sei lá. Tá, eu tento. E vocês fiquem aqui. Não, não, não. Espera. Eu vou com vocês. Segura aqui. Mas temos que levar o Drake. E o papai, ele... Ele... Ele não pode correr agora. Eu vou pegar o carro. E trazer na porta da frente. E você... E o Felix... Carrega o Drake... E o papai... Para fora, pode ser? Amor... Não se preocupe. Não vou conseguir. Não vai demorar nada. Amor... Leva isso. Ah! Ah! Ah. Ah! 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 Senhor, Senhor, por favor, olha aqui, olha aqui, abra a porta, por favor, me deixe entrar. Qual é o seu problema? Abre essa droga de porta, por favor, destranque a porta, me deixe entrar. Olha aqui, por favor, olha aqui. Abre a porta. Abre! Abre a porta. F***. F***. Tchau. Amém. 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 É, mas seguro presumir que os outros carros estão lá fora. Mas na verdade eu não vi ninguém lá. Talvez a Kelly tenha passado por eles, então nós temos uma chance. O que quer dizer? Que eu vou lá fora de novo. Não vai. Vou. Eu vou sim. Eu não vi ninguém lá. Eu acho que acabou. Espera aí. Então vai deixar todo mundo sozinho aqui? É. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de alguém lá fora para ajudar. Olha, eu vou até o vizinho. Assim que eu tiver uma distância muito boa, eu tento enviar uma mensagem. Vocês ficam aqui dentro e se protejam. Eu vou voltar logo. Eu prometo. Espera. Chris, Bill. Não vá, por favor. Tudo vai dar certo, eu garanto. Mas eu quero que você fique aqui. Eu quero que se cuide, tá? Eu volto logo, tá? Tudo bem? Você promete? Eu prometo. Até daqui a pouco. Eu acho que um deles ainda está dentro da casa. Acha que a pessoa que matou minha esposa ainda está na casa? Acredito que sim. Como ele está, Zee? Acho que o sangramento parou. Vamos levá-lo para o quarto para ele ficar seguro. Félix, nos ajuda. No três. Um, dois, três. Qual o melhor quarto para todos nós? Eu não sei. Todos os quartos têm janelas, tirando o porão. Não, o porão não é uma boa ideia. Podem jogar gás e riscar um fósforo. Vamos ficar aqui e fechar as janelas com tábuas. Ai, droga, falando nisso. Cada um de nós tem que ter uma arma. Cada um de nós tem que ter uma arma. Tenerlo depois é o hypóxilo. Tenerlo aqui em Fácil do sininho. T worst! Tome isso Sap untad. Tchau, tchau. Alguém conhece esse cara? Acho meio difícil dizer. Ei, eu tenho certeza que o Crispian está bem. Ele é um cara muito forte. Não, não é, mas obrigada. Obrigada pela ajuda. Tá, mas você controlou muito bem a situação. Tá, não se preocupe. Cadê seu pai? Tá, não se preocupe. Vamos lá. Onde está a caixa de luz? Não sei. Acho que está no porão. Por que não se dá uma olhada? Vou subir para ver se encontro meu pai. Porque... Por que... Félix! Um deles estava no quarto Vigiava a gente há dias Enquanto dormíamos Isso não foi um ataque, ele atuou Vai, tá tudo bem, tá tudo bem Entendeu o que eu disse? Nossa família está sendo... Não, não, não Não, não, não É sério Tinha que fazer isso na minha frente Disse alguma coisa? Eu disse sim Deixa pra lá Você está legal? Estou, eu só Eu só preciso me lavar Eu só preciso me lavar Vamos lá. 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 Acordei no quarto. Vamos lá. 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 Morre, por favor, foi difícil para mim. Morre, por favor. Morre, por favor. Morre, por favor. Já terminou essa? Ótimo. Olha, não seria uma ideia fazer mais um. Eu vou falar com o pai deles lá em cima. E quando os rapazes chegarem, veja se eles têm corpos. Deixa que eu vou, eu posso ir. Vem comigo, vamos juntas. Ah, não, tudo bem. Eu vou fazer outra tábua. Tá bom. Toma cuidado. Tchau. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não importa em verificar isso para mim? Eu acho que estou pagando você para isso. Obrigado. Que desastre. Está tudo bem, querido. Já vai acabar. Não, 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 não. Não, não, não. Não estou no clima, tá bom? Qual é? Só uma rápida. Quero transar com você nessa cama ao lado da sua mãe morta. O quê? Por que quer fazer uma coisa dessas e... você nunca faz nada diferente? Essa não é uma crítica justa. Então transa comigo ao lado da sua mãe. Olha só, essa conversa acabou agora. Olha só. Olha só. Olha só. droga. Ei, espera, não faz isso. Não quer o seu DNA aqui. Você quer? Depois eu limpo tudo. Como o resto dessa sujeira toda? Como é que é? Fala como se tudo fosse culpa minha. Escuta. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu tive que matar meu próprio irmão porque vocês foram atacados por uma garota. Eu tive que fratear meu irmão mais de uma vez. Vocês deveriam fazer isso. Por tudo o que fizeram, deveriam ficar lá fora com seus malditos arco e flecha. Você quer falar sobre irmãos? Esse cara morto aí no chão é o meu irmão. E diferente de você, eu gostava do meu irmão. Olha, eu sinto muito. Eu não sabia. Sabia que tinham servido juntos, só que não sabia que eram irmãos. Cara, ele estragou mesmo a cara dele, hein? Eu estou tentando achar um motivo para não te matar. Eu, 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 eu te pago mais. O que disse? Se você me matar, vai ficar sem nada. Se terminar o serviço, eu te dou 400 mil, tá? Eu deveria pagar 200, não é isso? Olha só, eu te dou mais 100. Eu te dou mais 100 pelos dois, tá bom? Se a gente terminar isso, tá legal. Vai dar meio, meio... Vai dar meio milhão pra você também e... E 300 mil pra ele. Não dá... Não dá pra eu pagar se eu não receber a minha herança, entendeu? Então, mas isso não vai demorar. A gente só precisa terminar o serviço. Já chegamos até aqui, cara. Vocês dois, é melhor arranjar grana pra pagar a gente. Acha que eu faria tudo isso se eu não fosse ter? Deixa comigo. De 911, mensagem de emergência recebida. De 911. Levanta, levanta! Vá atrás dela! Vá atrás dela! De 보충. Luz embora... Vá atrás dela Arbeit... Veja toda toda essa! Veja. Vá atrás dela. Vá atrás dela dela, senti ela! Água sarea 단onha. Vá atrás dela ajuda na vírante urmão. Vá atrás dela ajuda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 O que você está fazendo, cara? Me dá logo isso aqui. Sabe usar essa coisa? É, eu sei como usar sim. Você puxa o gatilho e a flecha voa, não é isso? Duas flechas. Duas flechas, dois tiros. Você vê e é só contar. Tá bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?